Oi, oi gente, de novo. Como é que vocês estão? Espero que bem, né? E se não estiverem, vou ficar bem agora que eu vou falar umas dicas pra vocês, que vocês vão ficar ótimas. Só tava dando uma conferida no perímetro. Tô suando, né? Porque aqui na minha cidade é um forno ambulante, o inferno é no andar de baixo. Enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que mais valeram a pena do AliExpress. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco consumista e que eu quase nem compro lá nada, assim, né? Mas, claro que pelo preço, pela viagem, assim, porque demora pra chegar, geralmente vem danificado ou realmente não foi feito bom, entendeu? E aí sempre tem as peças ruins e as peças boas quando você joga dinheiro fora e quando você tirou a sorte grande. E hoje eu vim mostrar as melhores compras que eu já fiz lá e que valeram, tipo, super a pena. Eu sei que alguém vai me perguntar, porque todo mundo me vai perguntar isso. Mas sim, gente, eu já levei calote, aqueles negócios de você pagar e não chegar, mas acontece, né? Por isso que eu sempre só compro coisas bem baratinhas, que é pra eu não perder muito dinheiro, né? Porque dinheiro a gente não pode estar jogando no lixo, ainda mais nessa crise que tá tendo aqui no Brasil. Então, se vocês quiserem que eu grave um vídeo das piores comprinhas de lá, é só me falar, tá? Vou deixar aqui nos comentários que eu vou atender o pedido de vocês, porque eu sou a fada madrinha. Mentira. Primeiro vai ser a famosa bolsa de franjas. Essa toda aqui. E essa foi a primeira comprinha que eu mais gostei. Depois tem essa sainha. Ariba? Enfim, eu tenho uma dessa, branca, também. Eu acho que eu vou tentar gravar junto com as duas. Só que... Eu só mostrei essa azul porque... Ela foi muito barata as duas, por isso que eu comprei duas, né? E... Só que essa azul é ótima, é super usável e tudo mais. Mas a branca, gente... Você não consegue usar nenhuma calcinha nuda e que aquele negócio mostra tudo. Entendeu? Aí eu tive que colocar forro e blá, 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 blá. Então... Já sabem, né? Mas, gente, o preço que eu paguei nessa saia não paga nenhum elástico que tá aqui dentro na barra. Entendeu? Então... Eu amo esse negócio. Agora vamos para... Coisas de beleza. Porque eu não compro muita roupa lá. Porque, sabe, né? Elas são pequenininhas e eu sou gordinha. Então não dá pra você comprar tudo lá naquele troço. Foi essa maquininha de... Massagem. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa. E muito carente, né, gente? Então de vez em quando eu coloco o negócio que tá vibrando aqui e eu tô fazendo massagem mesmo. E ela foi muito útil. Eu não me lembro o quanto eu paguei. Tem vários desses bagulhinhos aqui, assim. Essas trocinhas. E aí você encaixa aqui nessa coisa aqui. E coloca uma pilha. E você liga. E ainda controla a velocidade. Tem o maior, o médio e o desligado. Que não faz nada. E essa foi uma das melhores campanhas que eu já fiz. Não que eu use muito. Porque eu não uso. Porque eu não tenho tempo. Mas se eu pudesse eu passava o dia todo com esse negócio na minha cara. Depois, cílios postiços. Gente, se vocês querem comprar cílios, não comprem na cidade de vocês, porque vocês estão sendo roubados. Porque eu paguei nesse negócio... Um, dois, três, quatro, cinco... Peraí, não tô sabendo. Cinco cílios. Cinco pares. E tipo, foi... Seus, dez cílios mais cinco pares, né? Que eles vão não saber contar. Enfim, tem cinco pares de cílios aqui. E eu paguei, tipo... Meu Deus, um dólar. Nem um dólar foi. Foi um apetite da minha vida. Mas, assim... Eu já comprei outra cartela de cílios. E aí eu queria uma tapada. Foda-se, não vou mandar a referência pro vendedor. Ah, ele mandou um cílio. Que parecia aquelas bonecas amiguinhas, sabe? Eu não sei, eu vou deixar uma foto aqui. O negócio parecia um tatuano, assim, não sei o que. Você piscar, você... Se você olhasse pra cima, você só vinha um pretão, assim. Que era horrível, enfim. Enfim, eu podia ter pego pra mostrar aqui, mas ele vai para as piores comprinhas. Mas esse é um dos melhores. Pincéis. Da minha vida. Gente, eu tenho tanto pincel. Eu só compro pincel lá. Nunca comprei... Mentira, eu já comprei um kit de pincéis aqui. Aqui mesmo, na minha cidade. Mas, depois disso, querida. Depois que eu comprei um no AliExpress, eu comprei todos da minha coleção. E são ótimos, são ótimos. Eu acho que os únicos problemas que não aconteceu com esses, por isso que eu tô, tipo, apaixonada, é que, geralmente, o cabinho desgruda desse negocinho. Aí eu colo mesmo, porque eu sou dessas, não vou jogar fora um negócio que ainda é útil, né, gente? E a gente reaproveita. Porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. Enfim, eles são muito bons. Eles foram muito baratos. Eu comprei esse kit com quatro, mas vendi um kitzinho com cinco desses daqui. E também tem o kitzinho desse com os menorezinhos. Eu também tenho os menores, mas... É a mesma coisa, né? Então eu não quis mostrar muito. E também tem esse daqui, que é muito bom, gente. Esse troço é bom, viu? E foram todos muito baratinhos. Eu vou deixar o preço aqui. Por isso que vale a pena comprar, porque você paga, tipo, oito reais num pincel aqui, pelo menos. Eu acho que o mais barato que eu já encontrei aqui foi três e cinco... quatro e cinquenta. Então, tipo, eu acho que quatro e cinquenta... Eu comprava nos traders, entendeu? Enfim, é muito barato. Outra coisa que vocês não vão acreditar, mas foi a maior cagada da minha vida... Mas falta voar. Obrigada, pai. Deixa eu falar. As pessoas gostam de mim, assim. Foi esse rímel. Gente, esse negócio é dos deuses, entendeu? É ótimo demais. E eu comprei ele... Sei lá, eu fiz... Tava lá, no AliOpertas Brasil, tava de promoção, né? Sabe quando mulher não vê que não pode ver promoção? Aí eu fiquei... Poxa, eu vou comprar, né? Comprei. E, gente, é o melhor rímel que eu tenho na minha casa, sério. Ele é muito, muito bom. Ele dá um efeito fora do normal. Não sei, meu cinto fica parecendo que eu... Eu passo uma camadinha, já levantou a troça toda aqui, ficou ótimo. Outras coisinhas... Eu vou continuar na base de maquiagem, né? Outra coisa que eu amei foi esse batom. Da... Não sei nem... Não sei nem... Long Lasting Lip Gloss. Gente, ele é um batom mate daqueles de lípido. Ele parece ser uma merda, né? Mas ele é muito bom, gente. Inclusive, eu estou com ele na minha boca e, olha... Não sai. Inclusive, não sai mesmo. Eu acho que é um ponto positivo e um negativo. Porque ele não sai, é positivo e ele não sai, é negativo. Porque aí você tem que ficar arrancando uma camada do seu lábio pra tirar essa coisa. Mas ele é muito bom. É ótimo pra quando você vai passar o dia fora e eu, por exemplo, odeio retocar batom. Então, tipo, eu saio de casa com batom, sai o batom, eu taco... Ah, foda-se, nem troco o batom de novo. Porque eu sou dessa. E ele é muito bom por causa disso. Inclusive, eu vou comprar a coleção toda. Porque eu fiquei apaixonada. E eu tinha comprado esse, só que não veio. Aí eu fiz, vou comprar de novo. Foi tão baratinho, né? Aí veio e eu... Botei comprar. Outra coisa de pele ainda é a Black Mask. Black, Red. Não sei o nome dessa coisa. Mas, gente, isso aqui deixa a sua cara toda preta. Mas depois que você arranca, fica toda branca. Enfim, fica... Retira todos os cravos, é sério. Esse negócio é de Deus. Deus tocou no cientista que fez isso, naquele carinha que fez. Vou fazer uma coisa pra salvar a vida de todas as mulheres que tem cravo no nariz. E eu tenho muito. Parece uma peneira meu nariz. Eu não sei, eu vou tentar tirar uma foto pra vocês e deixar aqui essa coisa horrorosa. Mas isso aqui salvou a minha vida. E eu paguei, tipo, sei lá, R$7 nesse tubinho já tem 30 anos. E não acaba nunca. E ele é muito bom, tá? Então eu recomendo aqui. Outras cocitas foram... Eu sou uma pessoa descontrolada. Caixinhas de lentes, hein? Pra quem não sabe, eu uso lente. E eu sou uma apaixonada por esses trocinhos. Eu sou uma descontrolada quando eu vejo isso. Tá tocando um pagode aqui na minha rua. Eu tô, tipo... Enfim, isso aqui é muito bom pra você deixar na bolsa. Porque vira e mexe eu esqueço. E é muito bom, né? Pra quem não sabe, eu uso lente. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando tudo sobre as minhas lentes. E sobre lentes de contato. Caso você queira usar. Nossa. Deixa eu respirar. Caso você queira usar, eu gravo pra vocês, tá? É só pedir. Tá? Peçam tudo. E deixem sugestões aqui nos comentários, tá? Eu tô precisando. Porque a criatividade tá acabando, vocês estão deixando sugestões. E esse é fofinho, que é o verdinho. E ele vem com a caixinha, né? Essa tracinha aqui. E uma... Não sei como é que eles tiram a lente do olho, meu filho. Mas tem um negócio de silicone aqui. Eu acho que eles tiram com esse bagulhinho aqui. Coisadinho. E tem uma tipo assim. Sem fim. Eu faço tudo com o meu dedo. E sempre deu certo. Eu uso lente há quatro anos. Nunca perdi ela. Mentira, perdi no primeiro dia que eu usei. Na primeira vez. Mas acontece, né gente? Mas eu achei. Enfim. Esse também... Gente... Eu amo esse negócio. Eu achei ele tão lindo. É um pouquinho. É um pouquinho amarelo. E eu tenho outro vermelhinho. Só que eu não sei onde eu coloquei. Enfim. Esse vem o vasinho pra você colocar o sorinho. E o bagulhinho. E a caixinha. E o esmerinho. Que não dá pra ver. Neca de nada. Porque, né? É muito pequeno. Mas... É ótimo. Gente. Outra coisa. Que eu tava até esquecendo. Eu uso essa troça pra gravar vídeo o tempo todo. Ela tava aqui do meu lado. Eu fiz... Lembrei agora. Tá vendo? Olhem isso. Que linda. Gente, é um espelho. É meio esquisito, né? Eu tava mostrando na própria câmera pra vocês. Mas, tipo, é um espelho. Daqueles de, tipo, cinderela. Espelho, espelho meu. Cinderela. Eu acho que é a Branca da Neve ainda. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito que eu? Pra você, né? Não, querida. Eu sou mais bonita. Obrigada. Enfim. É... Ele é maravilhoso. E eu paguei, tipo... Eu esqueci 3 reais nessa coisa. Foi muito barato. Outra cosita foi esses negocinhos. Esse trocinho de escutar música. Que só vem esse negócio mesmo. Não vem nem carregador, nem fone, nada. Foi esse negocinho. Alquimê. Eu sempre falo assim. Mas é ótimo. Você coloca o cartão de memória, liga. Só que a bateria dele dura pouco. Mas é o suficiente até eu chegar na escola. Então tá tudo certo, tá? Então ele é muito bom. Eu já tinha o carregador. A entrada dele é assim. E o fone é normal. E... Gente. Só que salva a vida das pessoas que não querem ser roubadas. Então comprem. É... Outra coisa que eu comprei e eu gostei muito foi o cartão de memória. Eu sempre tive receio de comprar. Mas eu comprei uns 64 gigas. E ele é ótimo, entendeu? Eu paguei, tipo, muito barato. Só que eu perdi ele. Aí eu não posso mostrar pra vocês. Mas ele é muito bom. Então se vocês verem um cartão de memória, assim, de promoções. De promoção. Comprem que vale a pena. Beleza? É... Então... É isso, né? As comprinhas acabaram. E agora eu tenho que ir embora. Porque eu tenho que fazer, tá? Não pensem que eu sou uma desocupada, queridos. Porque eu estou no terceiro ano do ensino médio. Eu preciso estudar pro Enem. Porque... Infelizmente o canal não nos sustenta. Então eu tenho que trabalhar, estudar e viver a minha vida. Enfim, mas eu amo vocês demais. É... Eu tô indo. Tá? É... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei ter gravado ele. Porque eu amo vídeo de comprinhas. Assim, me satisfaz muito. Se eu amo vídeo de comprinhas, imagine comprar. Eu acho que eu amo em dobro. Né? Se vocês gostaram de alguma coisa, se inscreve aqui no canal. Já dá seu like. Se inscreve aqui no meu canal. E me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela. E também, se vocês gostaram de algum item que eu mostrei aqui. E vocês tiverem alguma dúvida. É só perguntar nos comentários. Que eu respondo todo mundo. Porque você é uma pessoa muito atenciosa e linda. Eu amo meus olhos de touro. Não, tô brincando, gente. É... Então é isso. Um beijão, tá? Não esquece de se inscrever no canal. E deixar sugestões de vídeos aqui no comentário. Deixem sugestões de vídeos aqui no comentário. Tá, gente? Um super beijo e até o próximo vídeo, tá? Tchau, seus lindos.